Olá pessoal, está surgindo bastante dúvidas de o que acontece se eu não sacar o dinheiro do auxílio emergencial. Tipo esse saque aqui que apareceu, saque DEP, código 19E, saque GEM, código 19E. O que acontece se eu não sacar esse dinheiro? Ele volta para a sua conta. O percurso natural é ele voltar para a sua conta. Em alguns casos está acontecendo de as pessoas fazerem o cadastro do CPF, lá se eu irei sacar o dinheiro no Caixa Tem. Mas isso são casos esporádicos. Aconteceu comigo, mas acontece com muito poucas pessoas que têm direito a esse auxílio. Então, uma outra dúvida que está acontecendo. Se eu sacar esse valor depois, quando eu for demitido, eu vou ter direito aos 40% que a empresa tem que me pagar sobre o FGTS nesse valor? Você tem direito sim? Isso aí já foi confirmado pela Caixa. O valor que a empresa tem que depositar é sobre o que ela pagou para o FGTS, não pelo saldo que tem lá. Certo? Então, esse é o seu direito. Corre atrás. Então, se você está em dúvida entre sacar ou não esse dinheiro do FGTS por causa dos 40% quando for demitido, isso não vale. Isso já foi falado pela Caixa que a empresa tem que pagar pelo valor que ela deposita, não pelo saldo que tem lá. Então, fique tranquilo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida, deixe aí.